Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos falar um pouco da Igreja Universal, a Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo. Nós temos notícia, recentemente, que o outro pastor, o missionário R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi acometido, infectado por essa doença e está entubado em estado grave. E esse cidadão, esse missionário, pregava nos seus cultos de que ele possuía uma oração muito poderosa e uma água milagrosa que os seus pés se comprassem, se dessem ofertas, pagassem em dinheiro por essa água e por essa oração, eles teriam a prevenção e a cura dessa doença. E, com isso, ele foi vendendo esse suposto milagre. E, ainda mais, trazia em seus cultos depoimentos, via e-mail ou via rádio, de pessoas que teriam sido curadas por essa água milagrosa, por essa oração superpoderosa. Agora você vê a incoerência, a contradição. O próprio criador dessa água milagrosa, dessa oração poderosa, foi acometido pela doença. Está aí, entubado em estado grave. Olha só quanto charlatanismo essas pessoas cometem. Mas, agora, vamos falar um pouco do genro do Edir Macedo, um tal de Renato Cardoso, um cara que é o terceiro na hierarquia da Igreja Universal do Reino de Deus e comanda a Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Brasil. Esse homem é genro do bispo Edir Macedo. Ele está comandando, agora, o templo de Salomão, em São Paulo. E, paz em vocês, o que esse homem está fazendo? Está fazendo o culto e, ao mesmo tempo, está colocando o cesto em uma Bíblia dentro do cesto e pedindo que os seus fiéis, que recebem o auxílio emergencial, depositem esse auxílio dentro do cesto para pagar as dívidas de sua igreja. Olha só uma coisa. E aí, ainda fora ainda, o que vocês preferem? Auxílio emergencial ou auxílio providencial? Como se Deus tivesse poder para precaver e para curar essa doença. Nenhum poder de Deus cura doença nenhuma. Porque a providência divina é, como eu sempre digo, é a mesma coisa que você sair debaixo do temporal com guarda-chuva de papel. Não vai te proteger de nada disso. Agora, esse homem está pregando isso. Um pobre coitado da sua igreja, que mal está recebendo o auxílio emergencial, que ela está sem emprego, que ela está numa desgraça só. E ainda vai ter que dar seu auxílio emergencial para um pastor desse, para a sua igreja. E aí, a sua família, os seus filhos vão passar fome para poder ajudar a igreja a pagar dívidas? Como se essa igreja tivesse necessidade de receber auxílio emergencial para ela estar pagando dívidas? Edir Macedo é o bilionário dos homens mais ricos do Brasil. O filho devia criar um pouco de vergonha na cara, ao invés de estar pedindo auxílio emergencial para o seu fiel depositar o seu cesto lá, onde contém uma Bíblia, devia, ele sim, fazer elaborar uma prática de política de auxílio emergencial para doar aos seus fiéis. Isso que seria o correto. E não pedir aos seus fiéis uma situação dessa de pandemia, sem emprego, uma necessidade monstruosa, até a cara de pau. A cara de pau de vir em público agora, através desse gerro dele, Renato Cardoso, pedindo esse pobre dinheirinho do crente, ainda para colocar dentro de seu cesto, para ajudar, entre aspas, a pagar dívidas. Isso aqui, minha gente, dívidas previdenciárias, PIS, COFINS, no tocante que foi perdoado por esse governo, no tocante de mais um bilhão de reais, onde está aí também metido até o pescoço o pastor missionário R. R. Soares. Foi o filho dele que fez o projeto para poder pedir perdão dessa dívida junto ao governo federal. Mais de um bilhão de reais, principalmente dívidas de PIS, COFINS e de contribuições previdenciárias. Já não basta a situação que está, e vem uma pessoa dessa ainda, que lhe dirá o pouco do dinheiro que recebe desse auxílio emergencial, da mesa do pobre, tirar do pão do filho do pobre, para poder colocar no seu cesto, para poder usar para a sua igreja. É muita cara de pau, né? Esse cara merece, olha o que peroba na cara dele. Como é que pode um negócio desse? Toda hora a gente percebe isso. Toda hora a gente percebe lá, também aquele outro pastor, pastor vigarista, que agora é mais pastor. É um guru do presidente, um pastor político. Sina Balafaia, que durante toda essa pandemia, falando sobre contra a máscara, falando contra o distanciamento social, pregando, fazendo apologia a favor da cloroquina, um medicamento que não tem eficácia nenhuma contra essa doença, falando contra a ciência, falando contra os governadores, falando contra o fechamento das portas das igrejas, um completo de um irresponsável, esse homem. Esse homem pratica a morte, em vez de praticar a vida. Ele faz apologia à morte, em vez de fazer apologia à vida. Aí você vê um cenário desse. Igrejas mentiras, igrejas fazendo compor contra a vida, pregando o tempo todo que as pessoas saem de suas casas, sem máscara, sem cuidado, sem nada, para ir trabalhar, para poder depois estarem aí infectadas, correndo para leitos de UTIs, aonde? Se a pessoa estiver infectada e for entubada, essa pessoa, 50% de chance de vir a óbito. Isso aqui não é fácil. Esses caras, bispos, pastores, missionários, todos hipócritas, vigaristas e responsáveis. Esses caras só pensam no dinheiro. Não estão nem aí com a saúde pública. Não estão nem aí se falta comida ou pão na mesa do pobre, na mesa do seu fiel. Eles querem saber que nunca falte dinheiro no seu bolso, na sua carteira, no cofre de sua igreja. Isso aqui é uma verdade. Quanto é que vai demorar ainda para o coitado do fiel atentar para isso? Será que você vai doar o seu dinheiro que você recebe desse ínfimo auxílio emergencial para colocar na igreja? Onde a gente faz o seguinte. Doe o dinheiro para cá que Deus vai te multiplicar. Doe o dinheiro aqui que o dinheiro dado à igreja você vai ter em volta um milagre. Você vai multiplicar. R$ 250,00 que você vai ter R$ 450,00. R$ 2.000,00 você vai ter R$ 3.000,00. Que coisa absurda, né? Em pleno século XXI, você se depara com esses vigaristas, esses charlatões aqui, enganando o pobre coitado de seu fiel. Enganando pessoas, uma massa de gente que não pensa que vive piamente através dessa fé em um Deus que nunca mostra, em um Deus que não tem poder nenhum de curar nada, de curar ninguém. Ainda mais esse tipo de doença. Nenhum Deus tem poder para curar nada. Nenhum Deus tem poder para aparecer para quem nunca ouviu falar dele. Agora a gente está aí, num patamar desse, num cenário desse terrível, caótico de pandemia, morrendo mais de mil, dois mil brasileiros diariamente, por causa disso, e ainda vem esses pastores, bispos e missionários fazendo alusão a um tratamento precoce que não existe, que não tem eficácia nenhuma. Falando contra os governadores, contra as medidas sanitárias, negando o poder de prevenção da vacina, como se na balafaia, porque é só de falar contra a vacina da China, só por causa de ideologia partidária. E assim vai, como é que pode a gente chegar a um ponto desse, onde essas ditas autoridades trabalham em prol do seu próprio bolso e contra a saúde pública. Principalmente a saúde de seu gado, do seu fiel, que o segue sem planejar. A pessoa que segue tipo gado, não olha para o lado, uma manada, uma manada que abaixa a cabeça, segue tipo ovelha. Está na hora, meu amigo, de você se acordar. Está na hora de você não doar o seu auxílio presencial para essa igreja. Compre, vá no mercadinho, vá na padaria, compre o que precisa para a sua casa. Não deixe o seu filho passar fome, necessidade, para doar dinheiro para uma igreja. Seu dinheiro não vai para Deus nenhum. Ele vai para o bolso desses vigaristas, dessas pessoas, dessas pessoas que não têm senso nenhum de empatia, não têm responsabilidade nenhuma social. Pessoas que só almejam dinheiro, dinheiro e dinheiro. Obrigado.